Música Dando continuidade às comemorações de aniversário do curso de relações públicas, o evento Prata da Casa, especial 40 anos de RP, aconteceu na noite do dia 15 no Ux Teatro. Na ocasião, três profissionais formados pela universidade apresentaram suas trajetórias e esclareceram dúvidas dos acadêmicos. O profissional tem que ser criativo e fazia eventos desses tipos. Ali tem uma matéria que tem um jornal com texto, foto. O mercado, ele precisa de resultados. E o Relações Públicas com os conhecimentos que ele adquire aqui na universidade, ele tem como atingir esses resultados. Eu acho que a academia é a base para a gente poder ter um exercício profissional. Eu vejo que a Universidade de Caxias do Sul, especificamente o curso de Relações Públicas, me deu uma excelente base para eu poder desenvolver as minhas atividades profissionais e chegar onde eu cheguei na profissão. As mídias sociais, cada vez mais, fazem parte do dia a dia das pessoas. Há exemplo, o presidente Obama, que foi eleito graças a esse esforço, né? Uma rede, um tweetando, um espelhando-se no outro e tal, e foi o que foi, né? Hoje a gente tem bibliografias já exatamente instruindo desta maneira. A atividade foi organizada por alunos da disciplina de Teoria e Prática de Eventos. De acordo com a equipe, a importância da data compensa a dedicação e as dificuldades encontradas. Nós temos que buscar todos os apoiadores, patrocinadores, toda a verba, nós todas temos que conseguir. O mais difícil, sim, foi por onde começar, sabe? Mas depois, tudo foi correndo bem, cada um com as suas atribuições, nós dividimos bem todas as funções. E o retorno é o amanhã, né? A coordenadora do curso, Jane Reck, reforça o significado da comemoração dos 40 anos de RP para a academia e também para a sociedade. Para nós, esse é um momento muito importante, muito significativo, porque ele vem mostrar para a sociedade caxiense e regional o vigor da profissão, da atividade de relações públicas, que tem há 40 anos formado profissionais com excelência técnica e ética, profissionais esses que estão a serviço das organizações. Por favor, então, eu ingressei em 1979, combinei com a Jane que a gente não ia falar de idade, eu tenho 52 anos, então sou bastante velho já, e me formei em 82, aqui na universidade. E aí vocês podem dizer assim, como que aquele alemão de Novo Hamburgo veio parar aqui em Caxias do Sul? Música Música